Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTVU, mas eu falo aqui direto do terminal da Praia Grande, onde está acontecendo uma ação de vacinação contra a influenza. E para saber mais detalhes em relação ao público-alvo dessa campanha, eu converso com a coordenadora de imunização da CEMUS, Charlene Luzzi. Qual o público-alvo dessa campanha? A campanha de vacinação contra a influenza iniciou com públicos prioritários, foram mais de 18 públicos elegíveis para a vacinação. Porém, o Ministério da Saúde abriu a vacinação para um público a partir de 6 meses de idade. Então, toda a população em geral que queira se vacinar pode estar buscando um dos nossos pontos de vacinação para realizar a imunização. Hoje acontece aqui no terminal da Praia Grande até que horas? E quando que outros terminais vão receber a mesma ação? Essa vacinação nos terminais é mais uma estratégia da Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, para melhorar a adesão e facilitar o acesso da vacinação em relação ao público-alvo. Então, estaremos hoje o dia todo aqui no terminal do Praia Grande, estaremos nos outros terminais até a semana que vem. Então, teremos um dia em cada terminal, então a população pode estar aproveitando esse momento. O terminal de integração é de grande fluxo, então vai facilitar bastante e assim a gente também consegue melhorar nossas metas vacinais. Esse cronograma pode ser encontrado aonde? Esse cronograma de vacinação nos terminais podem ser encontrados nas redes sociais, tanto da Prefeitura, da SMTT e também da CEMOIS. Charlene, o que é preciso trazer? Cartão de vacinação é obrigatório? É importante apresentar um documento com identidade, em especial com foto e o cartão de vacinação. Caso a pessoa esteja sem o cartão de vacinação, não é problema. A equipe é que faz a triagem, faz a avaliação, preenche o cartãozinho e a pessoa sai vacinada. As pessoas têm medo da vacina, mas a vacina ajuda a prevenir doença? Exatamente. A única forma de se proteger contra a influenza é através da vacinação e a nossa vacina está disponível para a população em geral. Só a vacina da influenza ou outras vacinas também estão sendo ofertadas? Não, é exclusivamente uma ação estratégica para a vacinação contra a influenza devido a nossa campanha que está acontecendo. Reforçando, acontece a vacinação aqui no terminal da Praia Grande durante todo o dia. Você pode ficar atento à programação, o cronograma de vacinação nos outros terminais, nas redes sociais mencionadas. Charlene, obrigada pela sua participação. Aqui no JTV UFMA, eu volto com você no estúdio.